O que é que eu fazer daqui? O que é que eu faço 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 daqui? Vamos lá, amor, vai lá. Oi! E aí, deixa a gente atirar a foto do tio, que tem tudo ali. E aí, deixa a gente atirar a foto. 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 E aí, vamos as moedas. Mas por que você se mete porque eu estou jogando as minhas moedas? E aí, vamos as moedas. 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 Vamos as moedas. Amém. 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 É uma excelente cozinha. A cozinha é boa, a cozinha é cozinheira. Essa aqui vai tirar uma foto. Tira em pé, em pé. O que podemos fazer? É a arte. Essa aquição,a convidada a propósito, você pode fazer umar permite transformariros. Certo. Para serem meio rápido, Obrigado. . 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 Obrigado. 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 Vai, pode ir. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL